Gente, hoje no forró da primavera, ano 3, quem vai tocar é Tomás Playbozinha. E aí, como é que tá o repertório, Tomás? Tá afiado, na ponta da agulha, hoje roda de tudo. Depende aí da galera, animação, a gente vai jogando música boa pra galera. Olha só, a gente viu lá nas suas redes sociais que próximo mês teu filho vai fazer 5 anos de idade. Como é dividir essa vida de pai com uma música? É difícil, viu, é difícil. São João, no mês de junho, foi muito corrido, teve muita cobrança dele. E não é só ele não, mês que vem também nasce outro meu. Meu segundo filho nasce dia 6, já tá agendado já. Mais um, né, pra minha PRA, pra tentar conciliar. Então se mora, eu vou dar uma aliviada agora em agosto, nos shows, principalmente no domingo, pra dar uma assistência melhor, né? E questão da pandemia, rapaz, depois de dois anos voltando aos palcos, né, como é que tá sendo isso? Rapaz, a gente não parou totalmente, né? Continua ainda tendo um showzinho privado e tal, nas fazendas, negócio afastado. Mas reduziu muito, a quantidade de show que a gente tinha, né? Deu pra conciliar o trabalho, tenho minha segunda opção também. Como meus irmãos também trabalham também, aí deu pra levar. Mas foi difícil, meus amigos sofreram um bocado aí, tentamos ajudar da melhor forma possível, fazendo live, arrecadando alimento. Mas sobressaímos, né? E estamos aí na luta. Ok, então agora vocês vão curtir um trechinho do show dele aqui no Forró da Primavera no 3. Onde é que você tá? Vá lá pra mim, se vai rolar, como é que é? Eu sei que já... Mas eu sei que sim, que sim, que sim, se esconder. Eu quero ficar com você, como é que é? Vamos lembrar da gente, o quarto e a garota, você vai querer o meu beijo na boca, aí você me liga pra fazer. Vamos lembrar da gente, o quarto e a garota, você vai querer o meu beijo na boca, aí você me liga pra fazer. Mas não vai dar essa curroteira que te fecha a boca. Hoje eu não tinha o porquê, você me liga, não tinha razões pra gente se contar. Se tudo acabou, tá tudo certo, porque me chegou o coração que tá querendo. Pra brincar, pra usar mais uma vez que eu roubou. Na minha cabeça não tinha você, alguém me beijou, falo de amor, e só sossegou quando o amigo soubeu. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você, alguém me beijou, falo de amor, e só sossegou quando o amigo soubeu. E eu só quero a minha cabeça não tinha você, eu tô com o sentido de amor, e só sossegou quando o amigo soube. Eu tô com a minha cabeça não tinha você, eu tô com o sentido de amor, e amezinho safarado. Só quem é só pra brincar, eu vou pra... E pro tema minha cama não tinha você. Tchau, tchau.